Inês, da Design of Business, uma forma nova de abordar o mercado, de pensar o negócio, o que é que este livro traz de novo? Há um conceito-chave no livro, que é o Knowledge Funnel, traduzindo para português até o funil do conhecimento. Fica-se a punhar no inglês, não é? Exatamente. E que diz que o conhecimento evolui ao longo de três níveis diferentes. O primeiro, que o autor designa por mistério, é onde tudo começa, é dúvida, é questão, para a qual nós vamos procurar uma solução. Depois, a seguir, um segundo nível, designado por heurístico, e é o nível onde nós encontramos uma regra, uma primeira solução para o problema que começámos a resolver. E, por fim, há um último nível, que é o algoritmo, que é onde nós definimos a fórmula exata de resolver o nosso mistério. O do meio, então, a heurística é uma primeira abordagem, uma primeira solução? Exatamente. É uma primeira solução, um pouco mais vaga, se quisermos, para resolver um problema. O autor, durante o livro, o autor até refere o exemplo do McDonald's, e se olharmos para o primeiro nível, o mistério, é a altura em que os irmãos McDonald's, dentro do contexto de pós-guerra, em 1955, que eles fazem a pergunta, como é que os californianos querem comer? Que tipo de alimentação é que eles querem? E a heurística, essa segunda fase, é precisamente, ok, vamos criar um conceito de um restaurante de serviço rápido, de fast food, onde os californianos possam rapidamente entrar e comer rapidamente. E o algoritmo? A fase do algoritmo, exatamente. É a fórmula exata, é a fórmula que diz que os hambúrgueres devem estar x minutos a ser cozinhados, que diz que a espessura dos hambúrgueres deve ser aquela exata espessura, e pronto. E essa é a forma... É uma espécie de detecção de necessidade, depois de pensar o conceito e a seguir as features mais específicas desse conceito. Exatamente, exatamente. E em Portugal, há empresas que de alguma forma ilustrem bem esta forma de pensar um negócio? Estava agora a pensar, por exemplo, numa empresa, na Pelcor, não sei se já conhece, é uma empresa que porvém, a sua origem é uma empresa familiar de produção de cortiça, portanto, eles originalmente produziam discos de cortiça para rolhas de garrafas de champanhe, e entretanto, a terceira geração da família, através da pessoa da Sandra Correia, conseguiram olhar para a cortiça de uma forma diferente e criar e começar a produzir não só discos de cortiça natural para as rolhas, mas também acessórios de moda e um produto de inspiração. A ideia subjacente é sempre a ideia de um produto aumentado, é ir para lá daquilo que seria o uso mais convencional e mais imediato e que nós automaticamente associaríamos ao material. Exatamente, o autor nomeadamente refere que no livro há um perigo porque as empresas têm a tendência a focar-se no algoritmo, a melhorar e a aperfeiçoar cada vez mais os seus processos e ao estarem tão focadas nesse algoritmo esquecem-se que têm de continuar a inovar e essa é a chave do livro, tem que haver um equilíbrio entre a otimização dos processos e a inovação, ou seja, procurar novos mistérios mesmo quando já estamos na fase do algoritmo. A ideia é, no fundo, que temos na inovação e nessa capacidade de reinvenção uma vantagem competitiva. Exatamente, exatamente, e esse é o título do livro, não é? O design thinking como próxima vantagem competitiva das empresas e o design thinking, como o autor refere, é exatamente esse compromisso, esse entrequilíbrio entre a otimização, por um lado, e a inovação. Inês, muito obrigada. Obrigada, Eva.